Senhor Presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da FM São Bento, funcionários da Câmara, boa noite a todos. Nesse retorno à nossa casa, a casa do povo, e hoje tem um notícias boas para nós que fazemos parte do Distrito de Aracatiara. Terça-feira, teve uma reunião lá no PSF do Rodela e foi apresentado à população daquela localidade uma médica que foi contratada para dar atendimento àquele povo, a todo o Distrito de Aracatiara, três vezes por semana. Lá nós já temos a enfermeira Emanuele, que vem disciplinando o excelente trabalho frente àquele PSF, a doutora Camila, na localidade de Rodela, terça-feira, atendimento com médico, para aumentar ainda mais a qualidade do nosso atendimento. Nós estamos visitando nessa campanha, graças a Deus, estamos sendo bem acolhidos, o povo de Amontada sabe do trabalho que nós estamos prestando, que é de qualidade, graças a Deus, sempre tentando representar da melhor forma possível.